Olá NFT Hunters, saudação Vulcana, bom dia meus NFT Hunters, tudo bem com vocês, faz um tempo que eu não faço o vídeo, mas vamos lá, hoje eu vou mostrar uma coisa interessante, eu vou entrar aqui no site do NFT Hunters, aqui nos três pontinhos a gente vai diretamente escolher as páginas, as abas, e o aplicativo de mineração vai estar também, porque eu vou adicionar o link desse aplicativo, aqui tem vários aplicativos de mineração, inclusive eu deixo tudo organizado aqui, esses são os aplicativos, esses daqui, esses cinco, mas esse aqui, são os aplicativos de Walk2N, sendo que o Smile vai ser apresentado hoje para vocês, o Smile é um aplicativo onde você vai andar e vai ganhar satoshis, tá, e eu vou logo direto aqui mostrar para vocês como é que faz para o referral, depois eu falo mais dele, vem em settings, né, você vai vir em share smile, em satoshis, né, e você vai copiar o código, tá, você copia o código, eu acho que já foi copiado, tá, e você vai em share aqui, eu vou colocar diretamente no, aqui no NFT Hunters, tá, no grupo do, e aí, o que é que eu faço, como eu já copiei o código, eu dou um espaço, aí eu coloco o meu código, porque às vezes a pessoa vai ter que colocar manualmente o código, né, e aí eu faço isso aqui, deixa eu colocar uma musicazinha, viu, e já tá lá, foi isso que eu fiz aqui, tá vendo isso aqui, aqui, o link do referral com o código, a pessoa vai poder usar o código depois, ok, já ensinei para vocês como é que faz aqui o referral do satoshi, né, do smile, né, e onde eu achei esse daí, no grupo do bitcoin grátis, tá, no grupo de whatsapp deles, tá, bora falar um pouco mais do aplicativo, o aplicativo também tem coisas para ler, não sei se a gente ganha satoshi lendo igual o magasã, não sei, não fiz atenção que eu não tive tempo ainda, mas tem muitas coisas que dá para a gente ler sobre o mercado cripto, tá, ok, em offers aqui, tem alguns joguinhos que a gente pode ganhar, mas satoshi, né, está aqui fazendo o stake do satoshi, o gift card, vai vir com o tempo, com certeza a gente vai poder fabricar aqui, gift card, que são cartões virtuais, né, onde a gente pode estar pagando algo em alguma, algum marketing, né, algum marketing da vida real, ou algum marketing da internet, ok, aqui, story, story, story aqui galera, você vai poder utilizar, já que o aplicativo para pagar em satoshi em vários marketing, inclusive o shopify, né, wish, até a leves galera, então achei interessante esse aplicativo, por isso eu estou mostrando para vocês, tá, muito interessante, tá, tem muito, tem muito, olha, é buy, tá vendo, até na binance aqui, ó, vai dar para ser utilizado o satoshi em vários markets, tá, ok, balança, balança aqui, seria o satoshi que você ganha diariamente, como eu, como eu baixei e instalei hoje, ele considera o meu espaço de ontem, me deu aí, me deu aí, set satoshi, né, considera os passos, os passos a partir de meia-noite, né, de ontem, de hoje, né, então, settings, você vai acertar aqui o seu username, né, aqui eu não sei usar ainda, que é linkar aí diretamente com o PC, tem que aprender a fazer isso, né, a aparência, vou colocar aqui no light, que é melhor, tá vendo, pronto, top, e é isso galera, tem uma galera que já está aí com bastante satoshi para caminhar, tá, aqui, em awards, eu já ganhei esse primeiro aqui, já tá no meu bolso, tá vendo, your son, quer dizer, você já ganhou por causa das milhas, tá, eu já ganhei por causa das milhas que eu fiz, e quanto mais você vai ganhando, mais você vai andando, mais você vai ganhando, e com certeza esses tênis aí, esses sapatinhos fazem aumentar o ganho de satoshi, tá bom, eu acho que eu expliquei bastante, né, nicks no primeiro comentário fixado, ou, primeiro comentário fixado do YouTube, ou dentro do NFT desse vídeo, tá, eu vou fazer o NFT nascentes também, então é isso, aquele abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, achei interessante esse aplicativo, está pagando, né, espero que eu continue pagando muito tempo, pra mim, acumular um satoshizinho aí, passando o referral e andando, né, e vendo esse, o que, a evolução desse aplicativo aqui, não se esqueçam, que, aqui, no nosso site, aqui, do NFT Hunters, tem muitos aplicativos, tem muitas coisas pra vocês fazerem no mundo da cripto, não só NFT, aqui, tem muita coisa, tem coisa, tem coisa que se você ficar procurando, você vai passar até dias aí, muitos links, né, interessante, tem o iTunes também, que é uma aba só de inteligência artificial que eu tenho, tá, que eu estou também estudando, os airdrops diários a verificar, inclusive, eu tenho que dar um filtrado no que já venceu, tá, deixe seu like, seu comentário, se inscreva se você não é inscrito, tá, e seja bem-vindo aí ao universo, ao universo NFT Hunters, né, onde a gente prega muito esse mundo criptográfico, a inteligência artificial e as novas tecnologias, de maneira que a gente tente acumular ganhos sem gastar nada. Aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fui galera, fui, fui.